Salve rapazes, bora jogar de Lidia, sei jogar de Lidia, não sei jogar de Lidia, mas bora jogar de Lidia, bora lá Eita porra, já tomei uma Eita porra, aí ta porra Pegou, pegou, pegou Se fudeu, Rhaji, meu irmão, foi na última, tá ligado No dobra No dobra Round 2 A porra, meia, agora foi de fuder Round 3 Fight Ficou putinho Pensou que ia ficar batendo pra ele bater o especial Ai ai Dessa vez ai veio o Lukin Chula Round 1 Fight Eita porra, Lukin Chula vai ser a porra Ai, tu dizendo, o Lukin Chula é foda Lukin Chula é cheio de Ei, 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 meu pai lá, meu pai Bequia Fight Eita porra, Lukin Chula é foda Round 3 Fight Ora, me deu Ora, me deu Tomou Lukin Chula Não dobra Não dobra Não dobra Já deu socão ai na boca do estômago Round 4 Fight Eita porra, me deu Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Tchau, Luchinchoula! O cara é de Oshimitsu Não sei lá o nome dessa porra É, o cara é esperto do bagulho, viu? O cara é esperto do bagulho, velho Os cara não é bestia não, é isso aí Esse cara é esperto dos bagulho Ah, esperto dos bagulho Você é esperto do bagulho, né? Muito precipitado, esperto do bagulho Eu quero dar um especial assim em mim Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...